Boa noite a todos, quero aqui agradecer primeiramente a Deus finalizar o campeonato municipal em paz e dizer as onze equipes que participaram desse grande campeonato municipal que ficou na história de São Francisco de Assis e premiação histórica de nosso município. Está aqui uma grande obra e um compromisso que foi feito do nosso prefeito municipal, Rosemar Vandogena, está aqui cumprido para todos os desportistas de São Francisco de Assis. Essa é a nossa meta e da gestão, o trabalho continua, para que podemos trabalhar intensivamente para todos. Está aqui esse espectáculo brilhante, esse povo que está aqui presente é um povo que ama esporte. seja do Instituto São Francisco de Assis, seja da cidade dos vizinhos, isso aqui se torna alegria em muitas coisas de nós. Quero aqui também agradecer aos nossos canturas, que sem eles nós não fazíamos esse grande espantáculo desse campeonato de edição dos vizinhos. Quero aqui também agradecer aos nossos vizinhos. Quero aqui também agradecer aos nossos narradores, grandes oliveiros da cidade do Capão de Marilheira, nosso grande bom filho da cidade de São João do Piauí e nosso grande conterrâneo, Cláudiano Torres, que nós temos um grande comentário que nós temos e nos orgulha do nosso município. Quero aqui dizer que eu agradecer um grande gestor que São Francisco de Assis tem, um prefeito que não é disposto de trabalhar em todas as áreas desse município, principalmente na área do esporte. Quem conheceu o esporte de São Francisco de Assis, quem conheceu hoje, está vendo as melhorias e as inovações da parte principalmente do esporte de São Francisco de Assis. Quero aqui agradecer a grande guerreira, primeira dama desse município, secretária de Finanças, Nayana Torres. Quero aqui também agradecer a grande guerreira, na verdade, que não é disposto de ajudar o próximo e de fazer o melhor para o mundo. Quero aqui também, em nome do presidente da Câmara, grande Eitor Lucas e em nome de todos os vereadores que fazem parte da base do senhor prefeito, pela presença em todos os jogos e com os o objetivo do nosso campeonato. Eu quero aqui também agradecer ao grande chefe da arbitragem, nosso amigo que quer, grande cidadão, pai de família, juntamente com sua equipe, meu amigo do departamento de esporte São Francisco, parabeniza sua equipe, uma equipe belíssima, uma equipe que respeita todos. Então, meu amigo, parabéns a toda sua equipe e a arbitragem da cidade da Comunidade do Rio Grande do Sul. Eu quero agradecer também a nossa comissão organizadora desse campeonato principal. Eu quero agradecer a cada um deles que vieram dar o melhor de si para que a gente terminasse o campeonato brilhante e bonito. Quero aqui dizer mais uma vez que o esporte desse município melhorou muito nessa gestão do Rio Grande do Rio Grande do Sul. E eu tenho certeza que a gente vai fazer muito mais com o nosso bem com o país. Quero aqui finalizar minhas palavras e dizer agradecer a todo o corpo gestor que faz parte da minha fé que são vocês que assistem. Quero finalizar minhas palavras. Só gratidão e que Deus nos abençoe para a próxima oportunidade. Quero dizer a todos vocês que existem críticas, mas faz parte, mas eu tenho certeza que a gente faz as coisas com carinho, com amor, com responsabilidade e com respeito. Quero deixar aqui também e agradecer ao grande médico de obra, ao grande egresso, que nunca deixou de nos compartilhar e dar o seu melhor para a gente. Obrigado, meu amigo, médico de obra, egresso, grande cidadão e grande grande guerreiro. Agradecer ao nosso amigo, adão e atrizista, aqueles que impiaram para que esse espetáculo terminasse nessa forma. Muito obrigado e que Deus nos abençoe a todos. E que todos vocês, voltem para as suas casas, a Pai do Senhor, venham para uma grande festa para o centro da cidade para a gente comemorar os 28 anos de estação política em São Francisco da Renda. Deus parabéns, São Francisco da Renda, que Deus nos abençoe a gente com o grupo do nosso cabalho para que possamos fazer muito mais com o São Francisco da Renda. Um abraço!